Boa noite a todos, que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Tenho certeza que nesta noite, através da nossa oração de fé, um milagre vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero fazer uma oração especial por você que está em busca de um trabalho, você que está desempregado, você que de repente está tendo dificuldade de prosperar. Eu quero hoje fazer uma oração especial determinando, em nome do Senhor Jesus Cristo, um milagre na sua vida financeira. Veja bem o que eu vou fazer hoje, vou abençoar esta água, vou consagrar daqui a pouco, no momento da oração, esta água vai ser uma poção do poder de Deus e você que está enfermo será curado, você que tem sofrido com ansiedade, depressão, seja qual for o seu problema, quando nós orarmos, abençoarmos esta água, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta água vai ser uma poção do poder de Deus e quando você tomar, você vai ser curado. Mas a oração que eu quero fazer vai ser especialmente por pessoas que estão precisando de uma resposta de Deus na sua vida financeira, pessoas que estão precisando de repente de um trabalho, ou pessoas que estão trabalhando, mas sua renda não tem sido suficiente para ela honrar os seus compromissos. Então nós vamos orar e o Deus de providência vai abençoar a nossa vida. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus de promessas, um Deus de provisão. Nosso Deus é um Deus maravilhoso que jamais despreza ou desampara aqueles que usam a fé e recorre a Ele em busca de um milagre, em busca de uma prosperidade. Acredite, Deus é fiel e tem todo o poder para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. A palavra que eu quero ler com você são dois versículos. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos começar lendo o versículo 2. Olha o que diz aqui. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Veja que aqui a palavra está dizendo que quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, Deus, quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, Ele derrama bênçãos sobre nossas vidas. Ele derrama de seu poder, de sua bênção sobre nós, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que tem o prazer em ver aqueles que confiam nele, aqueles que buscam a Ele abençoados. Deus, acredite, você que neste momento está passando por um momento difícil na sua vida, você que não tem visto as promessas de Deus se cumprir, você que até vê muitas pessoas testemunhar, que estão conquistando, que estão prosperando, você que vê pessoas testemunhar até na igreja, pessoas que conseguem seu transporte, pessoas que conseguem sua casa própria, pessoas que conseguem ter seu próprio empreendimento, pessoas que de repente passou de empregados para serem empreendedores. Aí você talvez tenha também esse sentimento, esse desejo no seu coração, e aí você diga, meu Senhor Jesus, eu vejo tantos testemunhos, mas na minha vida não tem visto isso na prática. E com certeza, quando a pessoa ouve muitos testemunhos de outras pessoas, o diabo também se levanta para fazer você acreditar que você não consegue, que aquilo não é para você. Talvez você tenha o sonho de ser empreendedor, talvez você tenha o sonho de ter o seu próprio comércio, mas de repente o diabo tem ali lançado pensamentos, feito você acreditar que aquilo não é para você. O diabo é enganador, o seu Jesus disse que ele é mentiroso, que ele é enganador, ele é o pai da mentira. E muitas vezes Satanás, sabendo que nós temos um desejo muito grande de vencer, de ser próspero, de ser abençoado, ele lança suas mentiras. E as mentiras de Satanás são pensamentos, que muitas vezes ele chega na mente de uma pessoa e lança, dizendo, ah, você não vai conseguir, isso não é para você. Se conforme com sua realidade. Lembre-se de quem você é, uma pessoa humilde, de uma família humilde, como é que você vai conseguir ser uma pessoa bem sucedida financeiramente? Se conforme. Isso não é para você. Ou se você tem tido esses pensamentos, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso é mentira e engano de Satanás. Esse desgraçado, mentiroso, enganador, não pode impedir você de alcançar os seus sonhos. Deus tem promessas para a sua vida, sim. Agora, por que essas promessas não se cumpriram ainda? Por que de repente você ainda não está vivendo essas promessas? Tem duas formas para a gente entender. Uma, pode ser que ainda não tenha sido o tempo para você chegar nesse patamar de ser abençoado e viver essa promessa da sua vida. Talvez ainda não seja o tempo. Por quê? Eu estou dizendo isso para você que tem vindo à igreja, você que tem apresentado o Senhor Jesus Cristo, a sua prosperidade, seu empreendimento, você que está ali em constante oração, orando, buscando, determinando. Então, se não aconteceu ainda, basta você continuar e com certeza seu tempo vai chegar. Eu acredito que o seu tempo está próximo, está perto o tempo de você viver essas promessas na sua vida. Mas, de repente, você que não tem tido essa atitude de vir à igreja, de orar, de buscar, não tem apresentado ao Senhor Jesus o seu projeto, o seu propósito, talvez seja por isso que ainda não se cumpriu. Porque aqui a Bíblia diz assim, Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Olha quais são as bênçãos que Deus faz chegar até nós quando nós damos ouvidos à voz dEle. Olha o que diz aqui, no versículo 12, olha o que está dizendo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Interessante. Olha a promessa de Deus aqui. Ele está dizendo, O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, derramará chuva sobre a tua terra, e abençoará toda a obra das tuas mãos. Ou seja, o que você fizer, aonde você colocar as suas mãos, será abençoado, você terá sucesso. No seu trabalho, por exemplo, tudo que você for trabalhar, tudo que você colocar a sua mão, vai dar certo. Em nome do Senhor, Jesus. O empreendimento que você quer colocar, o Senhor vai ser com você. E esse empreendimento, vai ser um empreendimento de sucesso na sua vida. Ou seja, você vai ter sucesso através desse empreendimento. É possível sim você ser um empreendedor. É possível sim você ser, não é, um empresário. Agora você tem que ter fé e fazer o que está escrito aqui, no versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Então, esse é o segredo. Você dá ouvido à voz de Deus. O que significa dar ouvido à voz de Deus? Significa você obedecer. E o que é que Deus tem determinado, que Deus tem mandado? Deus tem mandado, primeiramente, mandamentos do Senhor são esses. Crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e a igreja, consultar um homem de Deus, um servo de Deus, e este vai te instruir, te abençoar. A Bíblia fala de um rei chamado Zias. E a Bíblia diz que o Zias, enquanto ele buscou ao Senhor, através de um profeta chamado Zacarias, Deus o fez prosperar, porque Zacarias era um servo de Deus, sábio nas visões de Deus. Zacarias tinha sabedoria para aconselhar, para orientar o Zias. e enquanto o Zias obedeceu a Zacarias naquilo que ele ensinou a ele, Deus foi com o Zias. E o Zias tornou-se um homem muito próximo, muito abençoado. Então, a Bíblia deixa bem claro, crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, o que foi que o nosso Deus fez? Deus estabeleceu pastores, homens de Deus, para orientar, para instruir o seu povo. e Deus constituiu os pastores, os homens de Deus, Deus os constituiu como dispenseiro de suas bênçãos. Então, quando você vem à igreja e pede um conselho, e pede uma oração, ah, isso é diferente. Aí você vai estar obedecendo, dando ouvido à voz de Deus. Veja que Deus sempre levantou profetas, Deus sempre levantou servos para conduzir o seu povo. E o povo que dava ouvido à voz de Deus através do profeta, era um povo abençoado. Israel, enquanto obedecia aos servos de Deus, aos servos do Senhor, era uma nação muito próspera, muito abençoada. Deus era com o seu povo. Mas todas as vezes que Israel deixava de obedecer, deixava de dar crédito aos servos de Deus, eles se atrapalhavam. Então, você quer prosperar? Você quer ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida? Obedeça a palavra dEle. Entre no sistema de Deus. O sistema de Deus é o sistema da obediência. Se você quiser tentar sozinho, você pode até tentar. Mas lembre-se, sozinho, sem Deus, sem o Senhor Jesus na sua vida, você não vai conseguir. O Senhor Jesus disse, olha, sem mim, nada podeis fazer. Então, se você está me assistindo agora, é porque, com certeza, você quer conseguir. É porque, com certeza, talvez você já tenha tentado. Mas, de repente, você tentou, tentou e não conseguiu. Mas, agora, você vai fazer diferente. Você vai dar ouvido à voz de Deus, você vai nos procurar como servos de Deus. Nós temos plantão na nossa igreja diariamente. A Igreja Santa de Jesus Cristo está de portas abertas todos os dias. Nos nossos principais templos, nós temos plantão diariamente. a partir de oito horas da manhã, nós já temos plantão de atendimento. Todas as terças-feiras, nós oramos pela prosperidade. Então, se você quer prosperar, se você quer ser um empreendedor, nos procure. Nós vamos abençoar a sua vida. Nós vamos lhe instruir conforme a palavra de Deus. e sua vida será uma vida abençoada. Então, procure o templo da Igreja Santa de Jesus Cristo, mais próximo de sua casa. Nós temos templo em vários bairros aqui em Arapiraca e em várias outras cidades. Então, procure um templo da Igreja Santa de Jesus Cristo, fale com o pastor e apresente o seu projeto. E o pastor vai abençoar. E, em nome do Senhor Jesus Cristo, sua prosperidade vai acontecer. Então, veja que Deus tem promessas. E você não pode aceitar mais viver essa vida limitada, essa vida onde você tem passado por dificuldade na sua vida financeira. Talvez você não tenha conseguido nem sequer suprir as necessidades de sua casa. Talvez você não tenha condições nem de honrar todos os compromissos que têm chegado a você. Então, se você está nessa situação, se você está passando por esse momento, nos procure, use sua fé. O Senhor nosso Deus não escolheu você ou não lhe criou para você viver uma vida de humilhação, não. Deus te criou para você ter sucesso, para você ser abençoado. Quando Deus nos criou, nós seres humanos, Deus criou a sua imagem e semelhança. E o propósito de Deus é que você seja próspero e abençoado para testemunhar o poder dEle na sua vida. Acredite. Essa vida de humilhação que você talvez tenha passado, tenha vivido, isso não é a vontade de Deus para você, não. Deus não te criou para viver humilhado, para viver sofrendo, para viver aí angustiado, comprando e de repente não pode pagar. Quando vende e não consegue receber, não é isso que Deus quer para a sua vida. Então acredite, Deus tem promessas para você. Essa palavra deixa bem claro. No versículo 12 diz, E o Senhor te abrirá seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar as obras das tuas mãos. Tu emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. É promessa de Deus que você seja próspero e abençoado. Então tome posse desta palavra, tome uma atitude de fé, não aceite mais essa situação. Se você está desempregado, faça currículos, traga a igreja para a gente orar, abençoar no nome do Senhor Jesus. Se você de repente já tem o seu comércio, o seu empreendimento, está sentindo dificuldade, vem à igreja, nós vamos orar, traga a chave do seu empreendimento, nós vamos fazer uma oração de fé, abençoar, e através dessa atitude de fé, você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Use sua fé, erga a sua cabeça, não aceite essa realidade. Deus tem promessas para a sua vida. Eu vou orar por você agora. Um milagre vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Eu quero que você segure o seu copo com água. Nós vamos abençoar esta água e daqui a pouquinho, quando você tomar esta água, será uma poção do poder de Deus para você ser curado. Feche os seus olhos. Meu Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua santa presença, apresente o Senhor esta água, determinando que a partir deste momento, esta água é uma poção do teu poder, meu Pai. O enfermo que tomar desta água será curado, o perturbado será liberto. Aquela pessoa que está sofrendo, seja qual for o mal na vida dela, quando ela tomar desta água, será livre deste mal, deste tormento, ela vai ter paz, saúde, e será abençoada, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Também quero abençoar, Senhor Jesus, essa pessoa que está com dificuldade de prosperar, ou este que está necessitando de um emprego, Senhor. Eu peço, meu Senhor Jesus, abençoe a vida dele. Abre uma porta, crie uma situação, Senhor. O Senhor tem promessas para prosperar aqueles que acreditam na tua palavra, que dão ouvido à tua voz. E eu sei que não foi por acaso que o Senhor preparou este momento e fez esta pessoa, meu Pai, parar para assistir a esta oração agora. Que sejam todos eles abençoados. Todas estas pessoas que estão me ouvindo, me assistindo agora, que o poder do Senhor Jesus seja sobre a vida delas. Que o Senhor abra o seu bom tesouro, o céu sobre a sua vida. Que lhe abençoe, lhe torne próspero e abençoado. Que você alcance todos os seus objetivos, que você conquiste o seu trabalho, se é isso que você está buscando e determinando. Que você, que já tem o seu comércio, o seu empreendimento, que o Senhor te dê sabedoria e entendimento, que seja você próspero. E que se cumpra essa palavra na sua vida quando diz que você emprestará a muitos, mas não vai necessitar tomar emprestado, porque o Senhor abrirá seu bom tesouro e derramará bênção sobre a sua vida. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Graças ao nosso Rei Jesus, tome sua água, essa água vai fazer um milagre acontecer na sua vida. em nome do Senhor Jesus, você que está enfermo. E você que sua realidade e era financeira, você está abençoado a partir de hoje, tudo vai dar certo para a glória do nosso Deus. Tome posse desta palavra, venha à igreja, receba oração de imposição de mãos, procure o seu pastor, o milagre vai acontecer na sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe. Amém. Amém.